Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo que está apaixonado de corrente de chão Mas vamos ver o campeonato forte mostrando Hoje, nesta terça-feira, como o tempo mudou bastante Está bem frio, já está muito forte, o campeonato grande Hoje a previsão é uma previsão de chuva aqui Por isso que a gente olha e aparece está bem vazia Só tem um surfista aqui na frente Vou comentar o som aqui para ver se consigo pegar ele Hoje vai ser aquele dia bem tranquilo, bem calmo A previsão era de chuva, por isso que o pessoal acaba ficando com um pouco de medo de vir para a praia Principalmente quem trabalha no comércio, o pessoal que tem carne de praia Trabalha com canta, com milho A gente pode ver que hoje a pré está bem vazia Está praticamente deserta, né? Aqui a pré é grande, a pré é do Foch, a pré é do Boqueirão Só dá para ver um carrinho bem ao longe mesmo, lá na pré E é isso, coisa mais importante do tempo mesmo Está muita nuvem, está um clima bem embaçado, né? Dá para ver pelas imagens, pelo vídeo E parece que o tempo vai ficar até quinta-feira assim Mas a gente vai monitorando e vai mostrando como é que está o tempo, né? Para quem gosta de surfar, as ondas estão um pouco grandes, né? Mas elas não estão muito boas porque está quebrando muito rápido a arrebentação aqui Mas dá para pegar umas ondas, né? Aquelas ondas que se formam bem grande E parece que a chuva logo logo vem, né? Acho que até umas quatro e meia, cinco horas da tarde Ela já vem, tem muita nuvem, né? Tanto que dá para ver quase todo o branco aí no vídeo E está bem assim mesmo, viu? Está no meio do céu e a chuva vem, né? Uma hora começa a chover, já estamos no outono, né? Já logo logo chegamos no inverno e uma hora ela chega Porque as nuvens já estão indo bem rápido, né? No céu, estão andando muito rápido E está indo para longe, né? Algumas, mas... Esse vento também está trazendo bastante nuvem no oceano Mas aí... Tchau, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo